Ei, eu te comprei pra mim essa franja, pra querer tu amigo não me trabalhe. Se não, que te sirva de respeito, quando tu salgas a la calle. E até o inbaltor e até o nido O de Roja, que a cump Amém. 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 Vamos ya, ¿vale? Un poquito de guitarra, un poquito de agua en el monitor, porque estamos fuera, solamente no estamos orando aquí dentro. Ale! Eu te comprei pra mim essa pragua Pra que teu amigo não me trabalhe Se não que te sirva de respeito Quando tu salgas a casa Eu te lho libera Eu te lho libera Compañata, manaita, nao Que desaito Mi bracito Por encima E eu te lho libera Como a minha irmã E eu te lho libera E eu te lho libera Como a minha irmã Eu te lho libero A senhora